Tchau, gente. Feche seus olhos, mas tu consegue, por favor, ir recebendo as pessoas enquanto eu vou orando? Consigo sim, pode ficar tranquilo. Pronto, obrigada, amiga. Então vamos fechar os nossos olhos, né, entrega esse momento ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigada por esse momento, muito obrigada pela vida de Flávia. Deus conduza a Flávia da melhor maneira, toque no coração dela para que ela possa colocar tudo de melhor que a gente pode estar ouvindo hoje nessa noite. Se você está aqui hoje, está com o coração aquebrantado, está com o coração aí ferido, está com o coração aí com angústia, que Deus use Flávia para tirar toda essa angústia do teu coração, que Deus conduza a Flávia da melhor maneira, que Deus toque no seu coração hoje nessa noite, para que você saia daqui transformada. Deus, eu só quero te agradecer pela vida de cada uma que está aqui, pela vida de Marli, que está aí esperando o seu bebê, pela vida de Ana também, que está aí esperando o bebezinho, pela vida dessas duas mulheres com muita saúde, pela vida de toda diretora que está aqui também hoje nessa noite. Deus, muito obrigada por esse momento, por toda terça-feira, essa sala cheia. Use Flávia com muita unção para entregar tudo aí, para fortalecer o nosso emocional. Deus, eu quero te entregar esse momento, que ele seja conduzido pelo Senhor. Muito obrigado, que seja louvado o teu nome hoje e para sempre. Amém. Amém, meninas! Meninas, sejam muito, muito, muito bem-vindas. Que prazer estar aqui hoje com vocês, falando sobre um tema muito gostoso, um tema muito prazeroso, né, de estar falando aqui para vocês. Antes de começar a falar sobre inteligência emocional, eu quero ler para vocês, vou pegar aqui meu celular. Hoje eu vou dar minha aula baseada em alguns versículos bíblicos, tá? E aí, o primeiro dele, a gente vai trabalhar com Romanos 12, 12. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Vocês conseguem perceber que aqui em Romanos, né, Deus fala claramente com a gente sobre a necessidade de renovar a nossa mente. E quando nós falamos em renovar a mente, nós falamos em trazer novos pensamentos, que consequentemente se transformarão em novas ações, em novas condutas nossas, tá? É importante a gente entender que renovar a mente requer mudar os nossos pensamentos, mudar a nossa comunicação, ou seja, para que a gente mude a nossa mente, a gente vai precisar mudar as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, as nossas ações. É um conjunto de um todo, tá? E eu quero deixar claro para vocês que mudar a mente, que ter inteligência emocional, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, tá? São pequenos passos que a gente vai dando, que a gente vai conduzindo rumo à mudança dessa mente. E eu quero trazer uma reflexão para vocês de que muitas vezes a gente fala muito sobre inteligência emocional e talvez muitas de vocês estejam assim, mas a minha situação, ela não é das melhores, e eu quero falar de inteligência emocional, eu quero saber como ganhar dinheiro, eu quero saber como crescer na carreira Mary Kay, mas eu lamento dizer para vocês, se vocês não cuidarem da mente de vocês, se vocês não cuidarem dos sentimentos de vocês, da comunicação de vocês, é em vão. É em vão vocês tentarem ganhar dinheiro, é em vão vocês tentarem crescer na carreira, porque está tudo aqui. Porque vocês vão tentar avançar, mas a mente de vocês, ela vai fazer com que vocês retrocedam, né? E aí quando a gente fala desse processo de renovar a mente, eu quero convidar vocês nesse momento. E quem quiser falar, quem quiser escrever para a gente aqui no chat, pode ficar à vontade, mas eu quero hoje convidar vocês a refletir. Gente, essa pergunta que eu vou fazer para vocês aqui agora, ela é muito séria. Ela é muito séria e com certeza ela pode ser a sacada desse treinamento nosso aqui hoje. Vocês têm consciência de que vocês merecem viver uma vida nova? Vocês têm consciência desse lugar de merecedora de uma vida nova? Porque às vezes é muito fácil a gente dizer que quer ter mais dinheiro, que quer ter sucesso profissional, que quer ter uma família abençoada, que quer ter uma família próspera. Porém, o que é importante a gente frisar é que querer todo mundo quer. Mas consciência do quanto eu sou merecedora de viver isso. Poucas de nós aqui temos. Muitas de nós vamos querer honrar os nossos familiares, vamos querer honrar os nossos pais de não terem dinheiro, de não terem sucesso profissional, de não terem um casamento próspero e abençoado. E quando eu trago esse questionamento para vocês, de ter consciência de que merece viver uma vida nova, é que talvez muitas de vocês se questionem assim, poxa, às vezes eu estou bem próximo de chegar nessa vida nova e de repente eu retrocedo. E aí onde está o ponto-chave? Será que realmente você se sente merecedora dessa vida que você diz que quer ter? Eu estou perguntando isso, se vocês têm essa consciência, porque por diversas vezes na minha vida, eu dizia que queria ter uma vida nova, mas eu não me sentia merecedora. E se vocês me perguntassem assim, mas Flávia, como você não se sentia merecedora? Eram pequenas atitudes que me faziam entender que eu não me sentia merecedora daquilo. Que por mais que eu dissesse que queria, as minhas atitudes elas provavam o contrário. E esse processo de renovação da mente, ele é um processo que requer de vocês três comportamentos, inicialmente, que nós vamos falar agora. E quero começar dizendo para vocês que eu já estive nesse lugar, eu entendo esse lugar, e que é confortável viver no lugar de vítima. É confortável estar na posição de vítima. É confortável ter sempre justificativas e desculpas para dizer que eu não consegui por conta disso, que eu ainda não realizei os meus sonhos porque onde eu moro ninguém compra, que eu ainda não me tornei diretora porque aqui ninguém tem visão de crescimento. É confortável para mim me colocar nesse lugar de vítima. E por muitas vezes, e em sua grande maioria, e para ser muito sincera para vocês, quase todas as vezes, nós acreditamos nessas desculpas que a gente conta. Porque essas desculpas, eu não conto para Camila, eu não conto para Rita, eu não conto para Marli, eu conto para mim. Eu já contei para mim diversas histórias para justificar a minha falta de coragem e o meu sentimento de não merecimento para conquistar certas coisas. Então, mudar essa mente não é um processo fácil, é um processo que vai exigir de vocês ações massivas. Mas eu posso garantir para vocês que é muito possível. E talvez hoje, 8 de agosto, vocês se peguem assim, mas Flávia, não dá tempo mais construir nada. 2023 para vocês começaram agora. Façam de conta que começou agora. Ainda dá tempo de vocês realizarem muitas coisas. Ainda dá tempo de vocês conquistarem muitas coisas. Mas vocês precisam passar por esse processo de renovação da mente. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para renovar essa mente é entender quais são esses padrões destrutivos que a gente tem na nossa vida. É a decisão de querer renovar a mente, entender quais são esses padrões, reconhecer que eu tenho esses padrões e querer sair desse lugar. E querer sair desse lugar de vítima. Esse é o primeiro passo, tá? Decidir que vou renovar a minha mente, que vou mudar a minha conduta, que vou mudar a minha postura. O que é que eu preciso fazer agora? Identificar. Eu preciso aceitar que muitas dessas situações nas quais eu me colocava consciente ou inconsciente, eu preciso identificar e aceitar esse comportamento que eu tinha de vítima, de insegurança, de não merecedora, de não estar disposta. E eu preciso aceitar esses comportamentos em mim, e eu preciso estar dispostas a substituir esses comportamentos. E aí vem o terceiro passo desse processo de renovação da mente, que vai ser o quê? Que vai ser substituir esses padrões que nós tínhamos anteriormente por padrões novos. Internalizar. Internalizar que nesse momento Flávia não é o que ela é. Flávia está passando por algum problema. Flávia ainda não conquistou aquilo que ela deseja, não porque ela não merece, não porque ela é uma pessoa incapaz, não porque ela é uma vítima, não porque ela é insegura. Eu estava nesse lugar. E eu vou substituir esse local. E aí vem uma coisa muito importante. A partir do momento que vocês reconhecerem e que vocês decidirem quebrar esses padrões e mudar, vocês precisam estar preparadas porque muitas pessoas ficarão para trás. Muitas pessoas que estão com vocês aí ao longo do caminho, muitas pessoas que estão com vocês, que se dizem amigos, que se dizem parentes, e eu estou dizendo vocês vão deixar no caminho, não é que vocês não terão mais contato, não. muito pelo contrário. Mas vocês precisam parar de se preocupar com a opinião do outro. E aí eu vou contar para vocês uma história de Flávia, tá? Quando eu falo de parar de se preocupar com o que o outro fala, de que a gente não precisa da aprovação do outro. E outra coisa, e outro ponto é o cuidado com quem a gente compartilha aquilo que a gente sonha para a nossa vida. porque a depender do estado que nós estivermos, essa pessoa ela pode nos destruir. Eu, certa vez, eu estava assim, não estava insatisfeita com o meu cabelo, né? Eu queria fazer uma mudança e tal. E aí eu falei para uma amiga minha, assim, eu falei, eu preciso ir hoje porque eu ia ver uma amiga antes que eu veja fulana. Aí a minha amiga fez assim, hoje porque eu não entendi. eu falei assim, hoje eu não estou bem. E se ela me ver, ela vai fazer um comentário a respeito do meu cabelo e eu sei que hoje eu não estou preparada para receber o comentário dela. Iria me destruir. Hoje eu tenho maturidade e inteligência para entender os dias que eu não estou bem e os dias que eu estou bem. Porque todo mundo tem isso. Não vou dizer para você que hoje eu faço terapia, eu fiz diversos cursos, eu busquei entender, eu busquei me desenvolver, mas tem dias que a minha mente ela tenta me dominar. Então, é importante vocês reconhecerem isso e vocês não permitirem que as pessoas, elas digam o que vocês devem fazer da vida de vocês. E não é o que as pessoas fazem com você, é o que você faz a partir daquilo que foi feito a você. E talvez isso pareça ser muito clichê. Mas no dia que vocês, de fato, passarem a aplicar isso na sua vida, isso vai fazer muita diferença. Hoje, quando acontecem certas situações comigo, eu começo a conversar comigo e a me questionar. Isso vale a minha paz? Vale a minha inteligência emocional? Vale o meu estresse? Se não valer, passa. E é importante vocês terem esse conhecimento. Mas isso não vai ser uma coisa que vai acontecer de uma maneira muito rápida, que vai acontecer da noite para o dia. Porque esses padrões que estão aqui na mente da gente, eles não foram construídos ontem. Eu quero que vocês entendam que quando a gente é criança, quando a gente nasce, a gente nasce com a nossa mente ali, né? Eu digo limpinha. E aí a gente vai recebendo um monte de informação. A gente vai recebendo informação dos nossos pais, a gente vai recebendo informações dos nossos professores, das pessoas com quem a gente convive, dos amigos, da mídia, da TV, das redes sociais. E tudo isso vai colocando, vai instalando crenças na nossa cabeça. E aí é importante vocês observarem, principalmente porque aqui nós estamos lidando com pessoas extremamente maduras, é que muitas vezes a gente reproduz o comportamento que os nossos pais tiveram com a gente. Quantas vezes os nossos pais disseram para a gente que dinheiro não dá em árvore? Quantas vezes, né, um filho de vocês chega e diz assim, mãe, eu quero um iPhone 14 Pro Max. não estou dizendo que você precisa comprar um iPhone 14 Pro Max e dar para o seu filho, mas a forma como você se porta diante do pedido dele pode travar na mente dele a noção dele de prosperidade, de abundância. E hoje eu tenho muito cuidado com as minhas filhas em relação a isso, né, porque a gente precisa o tempo todo dosar, eu nem posso dar de mais, nem posso dar de menos, eu nem posso travar a prosperidade delas, eu também não posso fazer com que elas pensem que é tudo muito fácil para que elas não deem valor àquilo. Então, é preciso dosar. E a gente, na nossa infância, foi recebendo um monte de informação, um monte de informação. E essas informações, elas foram instaladas e a gente leva hoje para a nossa vida. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma foto de um iceberg, né, o iceberg, a gente só consegue ver assim uma pontinha dele, né? E digamos que 80% do iceberg, ele está embaixo da água, a gente só consegue ver aí 20% dele. Eu diria para vocês que esses 20% é a nossa mente consciente, é aquilo que a gente tem consciência. os 80% do iceberg que está embaixo da água é a nossa mente inconsciente. E é essa nossa mente inconsciente que registra todas essas memórias da nossa infância que a gente traz para a nossa vida. Que a gente traz para a vida adulta. E eu volto a dizer para vocês, e eu volto a perguntar para vocês, vocês se sentem merecedoras? Merecedoras de serem prósperas? Merecedoras de serem abundantes? Por que vocês não vendem mais? Por que muitas de vocês não querem se tornar diretoras? Será que essa crença de não querer vender mais, será que essa crença de não se tornar diretora, ela não está ligada a uma crença de não merecimento? Ela não está ligada a medos que foram instalados lá na infância de vocês? Então, eu não tenho como falar disso, né, e não trazer para vocês questões da minha infância. Eu fui filha única até um bom tempo, e eu convivia muito com duas primas que nós tínhamos a mesma idade. E eu ouvia, as minhas primas, elas trabalhavam muito para ajudar ajudar os pais, eles tinham uma padaria e elas precisavam ajudar na padaria. Eu não ajudava, eu era, diria que a prima dondoca, né, eu não trabalhava, eu só estudava, e eu achava o máximo de ajudar as minhas primas na padaria. E eu arrumava as bolachinhas lá na bandeja, enfim, era um trabalho bem, hoje é um trabalho infantil, eu diria, e eu achava aquilo o máximo. só que para o restante da minha família, eu era a pessoa que não fazia nada, eu era a desocupada, eu era a que só fazia as coisas erradas porque eu não sabia fazer nada, porque os meus pais não me colocavam para fazer as atividades domésticas, então, até hoje, eu não tenho habilidade com atividades domésticas. E na minha infância, eu fui entendendo que eu não sabia fazer nada, eu não fazia nada direito, e isso refletiu na minha vida adulta de que maneira? Na pessoa que diz amém para tudo e todos. Na pessoa que para agradar a todos, para se sentir amada, para não se sentir rejeitada, eu faço tudo por todos, menos por mim. E talvez muitas de vocês estejam se conectando com o que eu estou falando aqui agora. Talvez muitas de vocês continuem reproduzindo esse comportamento de fazer tudo por todos, de assumir responsabilidades que não são suas, de se colocar em uma posição que não é sua, de assumir a responsabilidade da toda a família. É aquela pessoa que, se uma adoece, ela leva todo mundo da família para o médico. Ela é a pessoa que tudo que acontece na família que resolve é ela. Ela é uma pessoa que no local de trabalho todo mundo pede tudo para ela porque ela sempre dá conta de tudo. Essa pessoa possivelmente é uma pessoa que sofreu uma série de situações na infância que ela entendeu que a criança dela entendeu que ela estava sendo rejeitada e que para que ela se sentisse amada, hoje ela faz tudo por todos, menos por ela. Isso que eu estou falando para vocês é muito sério. É muito, muito sério mesmo porque eu travei a minha prosperidade durante muitos anos porque eu fazia tudo para todo mundo, menos para mim. E isso não trava só a minha prosperidade, trava também a prosperidade do outro que nunca passa a ser protagonista da vida dele porque tem sempre alguém para assumir esse papel. E eu quero que vocês pensem nisso com muito carinho, mas com muito carinho mesmo, que vocês pensem um pouquinho na infância de vocês e nos comportamentos que vocês têm hoje e que tente linkar isso. E eu quero convidar vocês a entender que vocês não precisam agradar a todo mundo. Vocês não precisam fazer tudo por todos para se sentirem em análise. Porque quem de fato gosta de vocês vai permanecer pelo que você é, não pelo que você pode proporcionar. E a partir do momento que você começa a dizer uma série de não muita gente vai se afastar de você. Você vai ouvir e muitas vezes se questionar. Poxa, mas eu não estou sendo egoísta. Mas poxa, a priminha lá está precisando de mim. Ela não tem ninguém para ir com ela para o médico. Ela não tem ninguém para ir com a filha dela para poder acompanhar naquele exame. Pode falar, Mila. Flávia está falando gente, essa aula está incrível. Eu estou super amando. E eu não sei se está acontecendo com vocês, mas a cabeça da gente, o coração fica assim palpitando, a cabeça fica borbulhando toda coisa que passa. Porque assim, eu acredito que todo mundo já deve ter passado por uma situação das quais Flávia está falando aqui, né? Mas recentemente, eu falo recentemente porque tem um curto prazo, né? Eu sou a mulher hoje cristão, a mulher que aceitou Jesus e sou a mulher da igreja hoje. E quando o Flávio fala que as pessoas vão afastar de você, eu peguei muito para essa parte. Muitas pessoas se afastaram de mim, muitos, sabe? E pessoas que realmente eu considerava como amigos. E assim, eu tinha amigos aqui em comum que assim, a gente tudo fazia junto. Quando fazia farra, um churrasco que tinha bebida, eu nunca bebi, gente, mas que tinha bebida, estava todo mundo junto, estava todo mundo reunido. Só que hoje, tipo, eu frequento outros lugares. Tipo assim, eu, por exemplo, teve festa de São João, respeito demais quem está lá. Eu hoje não vou. Por quê? Para mim, é um lugar que não agrada a Deus. Para mim. Isso é a minha opinião. Só que as pessoas caem em cima de você. E assim, sabe? Eu ouvi muito os meus amigos ligando. Ai, só porque está na igreja hoje, não pode ir mais em uma festa, não pode ir mais em tal lugar. Gente, isso ficou sendo chato. E acaba que você não quer ser grossa e você não quer responder de uma maneira que deveria responder. E um dia, eu parei na rua e esse mesmo amigo falou assim, ai, que besteira. Depois está indo para a igreja, não vai mais em festa, não vai mais em lugar nenhum. Eu falei assim, olha, você precisa me respeitar, porque eu te respeito. E eu não vou mais em festa, não é porque igreja nenhuma aprende ninguém. É porque eu tomei a decisão de não ir e é porque é um lugar que não agrada a Deus e eu não quero ir. Beleza. Só que essa pessoa fica o tempo todo. Sabe que eu sempre falo assim, o inimigo, ele fica tentando e ele fica ali no ouvido. E essa pessoa veio aqui em casa e falou assim, essa semana, sabe, gente? E eu fiquei tão triste com isso, é como o Flávia falou. Chega um momento que o ciclo muda, as amizades mudam, gente, isso é real. E aí, essa pessoa veio aqui em casa e veio trazer a encomenda para mim e ela falou assim, faz um churrasco com cerveja e me convida. Mas isso foi para, tipo, eu me feri mesmo, essa pessoa falou assim, aí, eu fiquei quieta, eu nem respondi, ela falou assim, ah, não, você não vai fazer não porque agora você só convida o povo crente para a sua casa. Desse jeito. E eu não falei nada, ela falou assim, ah, depois da igreja, eu só fiquei aí, não sei o que, eu falei assim, foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. e assim, sabe, eu já respondi já em nenhum outro tom. E aí, essa pessoa que era muito amigo, que era dentro de casa, esse final de semana, outro final de semana, eu vi que postou fotos que estava com os outros amigos em comum e eu não estava que eles fizeram a casa, construíram e foram fazer a inauguração da casa e eu não estava. E eu lembro que na inauguração da minha casa, essas pessoas foram as pessoas que eu convidei para estar. Então, assim, sabe, é detalhe, mas muitas vezes, você faz o aniversário do seu filho e você quer convidar todo mundo, mas não é todo mundo que é digno de um convite, não é todo mundo que é digno de estar na tua casa, nem todo mundo tem uma energia boa para estar dentro da tua casa. Então, a gente tem que realmente hoje selecionar essas pessoas. E outra coisa que Flávia falou aí foi do merecimento, gente, sabe? E eu aqui, eu fiquei bem conectada, assim, com tudo que Flávia falou, ela falou do merecimento. Outro dia, a gente fez uma reunião lá no condomínio onde eu tenho meus terrenos. e eu estava com o Niele, e o Niele fez uma, e lá tem uma construção, tem outras construções já, né? E tem uma construção bem grande, assim, sabe? Tipo, não é uma maçã, mas é perto, é uma casa imensa. E o Niele foi e perguntou assim, você se vê daqui a cinco anos, daqui a dois anos, mora em uma casa como essa? Gente, e a gente pediu para as pessoas, de fato, realmente abrir a boca e verbalizar e falar se essas pessoas se viam ali, se elas, como é que estava ali o merecimento. Teve pessoas que falou assim, eu me vejo, mas teve a maioria que falou assim, não me vejo. Não me vejo. Então, gente, sabe? E assim, eu pergunto para vocês hoje aqui também, eu faço a mesma pergunta. Vocês que estão aqui hoje, vocês se veem morando em uma mansão daqui a cinco anos, pode colocar no chat aí, sim ou não, sabe? joga para o universo o que você se vê e começa a verbalizar se realmente é de fato, assim, eu sei que pode ser que nem seja o sonho de todas que estão aqui, mas pense aí o quanto é o nosso merecimento, o nosso alinhamento às vezes pode, né, assim, da realidade, porque assim, ah, não é minha realidade hoje, mas pode ser sim daqui a cinco anos. Tipo assim, eu posso ser milionária daqui a cinco anos? Posso. Então eu pergunto para vocês se vocês se veem daqui a cinco anos milionária e daqui a cinco anos em uma mansão, independente da situação que tu está hoje, tu pode não ter um real na conta, mas não é sobre dinheiro, né, Flávia? E aí, isso que Camila trouxe, né, do merecimento, gente, nos processos de terapia quando eu comecei, tinha muitas coisas que eu negava para mim, e eu tenho certeza que vocês negam muitas coisas para vocês. Talvez hoje, se eu perguntar aqui quem se sente merecedora de morar em uma mansão, talvez vocês aqui, muitas irão responder que sim, mas no fundo, no íntimo de vocês, vocês se sentem merecedoras de morar em uma mansão? E não tem nada de errado de nesse momento vocês não se sentirem merecedoras, não. É importante vocês reconhecerem para vocês quebrarem esse padrão, tá? Eu vou contar uma história para vocês, eu vi essa história de uma influenciadora falando sobre casa, e aí, Camila trouxe isso, eu me recordei, de que tinha uma moça, ela tinha estudado com essa influenciadora, e ela tinha um amigo, né, da época da escola, e tal, esse amigo, ele ganhou muito dinheiro, e ele tinha ido morar na Suíça, ele foi morar fora do Brasil. Mas, deixou, né, posses aqui no Brasil e tal. E ela cuidava das coisas desse amigo, tipo, dos aluguéis, dos imóveis, as coisas que ele tinha. E tinha uma casa, que era uma casa de praia, próxima à casa dos pais dela. A casa tinha ficado alugada, depois o pessoal saiu, e em um determinado dia, ela é uma pessoa muito temente a Deus, em um determinado dia ela estava passando, e ela viu que o vento tinha aberto o portão. e aí ela pegou e lacrou, né, o portão dele e tal, e nesse dia eles conversaram por telefone, ela fez, olha, o portão lá da sua casa, ele estava aberto, eu passei, eu peguei, né, um plásticozinho, alguma coisa lá, e amarrei. Aí ele fez assim, ah, então, eu te liguei pra te falar sobre essa casa mesmo. Deus me mandou eu te dar essa casa. E talvez muitas de vocês não vão acreditar nisso, tá? Eu acredito, né, que Deus, ele faz isso. E ela fez, essa casa, como assim? Ele, sim, Deus mandou eu te dar essa casa, aí eu tô indo pro Brasil no próximo mês, e eu vou passar a escritura dessa casa para o seu nome. E, pasmem, de fato, ele veio para o Brasil, ele passou a escritura da casa pro nome dela, e ela não saiu da casa dos pais. Ela tinha uma mansão na praia, e ela, ó, Luana dizendo aí que é amiga de Adriana, exatamente, Luana, amiga da Adriana Santana. Então, assim, isso é uma coisa muito séria. Às vezes a gente quer honrar os nossos pais. E quando eu disse pra vocês de entenderem que a história do outro é a história do outro, tá nisso também. A história dos teus pais é a história dos teus pais. Eu, por exemplo, eu minei a minha relação com meu pai a partir do momento que eu tomei uma posição que não era minha. Meu pai, ele sempre teve relacionamentos extraconjugais, e eu tomei uma dor que não era minha de filho, eu tomei a dor que era a dor da minha mãe de esposa, e eu fui atrás dele, eu fui atrás da amante dele, e eu disse, então, assim, muitas vezes a gente trava a nossa prosperidade, a gente impede a nossa vida de andar porque a gente toma posições que não são nossas. E esse sentimento que eu falei aqui mais cedo pra vocês de não se sentir capaz de coisas que a gente escuta na infância também tem muito a ver com a comparação. Eu era o tempo todo comparado com as minhas primas, porque as minhas primas trabalhavam demais, as minhas primas sabiam fazer as atividades domésticas e eu não. e essa comparação fez com que eu me sentisse inferior durante muitos anos da minha vida. E essa inferioridade que eu sentia reverbou de que maneira na minha vida adulta? Agradando a todo mundo, fazendo tudo por todo mundo. E tem muitos comportamentos que vocês têm hoje, são comportamentos que estão velados em coisas que aconteceram na infância de vocês. Talvez a timidez esconda uma criança que foi reprimida na infância de que não podia falar com A, B e C. Talvez o medo de ter dinheiro, de ganhar dinheiro, de ser próspera financeiramente, esteja ligado ao fato dos teus pais na tua infância terem dito que os ricos vão todos por inferno. quem aqui nunca ouviu isso e cresceu entendendo isso e achando que aquilo era verdade para a nossa vida? Então, que vocês possam avaliar nesse momento, que vocês possam pensar hoje, né, as condutas de Flávia, elas são condutas que revelam o quê? Por que eu tenho determinado comportamento? Entendam esse comportamento. e talvez nesse momento vocês nem queiram muito a entender, mas entendam o padrão e vai mudar ele. Para de agradar todo mundo, começa a se questionar, eu não tenho como falar de inteligência emocional, porque o que eu trago para vocês é o que eu vivo no meu dia a dia, né, eu estou nesse momento sem ninguém para me ajudar com as crianças e domingo foi um desses dias que veio aqueles pensamentos, sabe, na minha mente de, af, minha vida é uma droga, nada dá certo. Minutos depois eu falei assim, Flávia, pera aí, que bom que você tem tempo de cuidar das suas filhas, que bom que você tem um carro para levar elas na escola nesses dias que está chovendo, que bom que você pode, que você tem tempo para acompanhar suas filhas nas tarefas da escola, olha como as coisas foram mudando, eu fui dando um novo sentido, eu fui dando um novo significado, então entender os pensamentos a gente não pode controlar, mas quando eles vêm, você pode dar um novo significado para ele. E volto a dizer para vocês, vocês não precisam dizer para mim, vocês não precisam dizer para Camila, para as demais diretoras que estão aqui, se vocês se sentem merecedoras ou não, mas eu quero que vocês se questionem, eu quero que vocês se questionem se vocês merecem viver essa vida nova, eu quero que vocês se questionem hoje, por quem ou por que vocês vão viver uma vida nova. E esse tipo de coisas que durante a infância a gente veio carregando até hoje, de não ser boa o bastante, de ser culpada pelas coisas ruins que aconteciam, crianças que viram os pais brigarem muito, passou a entender e a se sentir culpada por aquilo, passou a se sentir inferior, a sentir que não merecia. Eu quero que vocês hoje, que vocês tenham o desejo de seguir, ao invés de vocês ficarem focadas no medo, ao invés de ficarem focadas na dor. Cada pessoa aqui vai ter a sua história triste de vida. Se eu contar para vocês aqui a minha história, talvez vocês vão dizer assim, nossa, de inúmeras situações que eu passei para estar aqui hoje, de sair de casa com a mão na frente e outra atrás para uma cidade que eu nunca tinha ido para fazer uma faculdade em busca de uma vida melhor, de viver um relacionamento abusivo onde eu não me sentia capaz e foram inúmeras coisas, mas tudo o que eu vivi me trouxe até aqui. A Flávia Carneiro que fala aqui hoje com vocês é uma Flávia Carneiro que passou muitos desafios na vida, mas uma Flávia Carneiro que entendeu o porquê ela se colocou naquele lugar, porque o que eu vou dizer para vocês aqui vai doer, mas tudo o que acontece na nossa vida é culpa nossa. É culpa sua. Viver um relacionamento abusivo foi culpa minha, porque eu me coloquei naquele lugar. As pessoas só fazem de você aquilo que você permite e dói ouvir isso. Mas por ação ou por omissão a culpa da vida que você está vivendo é sua por ação ou por omissão, porque ser omissa, dizer sim para todo mundo, dizer amém para tudo, atender a todo mundo é uma responsabilidade sua também e é uma decisão sua. É duro, mas a responsabilidade da vida que você tem levado ela é só sua. E tudo isso que a gente foi vivendo, que a gente foi recebendo na nossa infância, ao longo da nossa vida, foram instalando diversas crenças na gente, diversos medos. Medo da rejeição, medo de não ser boa o bastante, medo de não dar conta, o medo ele é uma antecipação de uma dor e o medo ele pode te parar ou pode fazer você seguir. E eu quero hoje convidar vocês mesmo com medo, mesmo na dor, mesmo diante de tantas coisas que vocês têm vivenciado, eu quero convidar vocês a seguirem mesmo com medo, mesmo na dor. porque às vezes vocês nem se arriscam, às vezes a diretora de vocês está falando assim, poxa, esse mês a gente tem o último mês para vocês conquistarem até 4.200 reais de cartão presente, talvez esses 4.200 de cartão presente, ele vai proporcionar para vocês um final de semana num resort com uma pessoa que vocês amam, mas vocês nem tentam, vocês nem sequer arriscam, não, eu não vou, eu não vou porque eu não vou conseguir, eu não vou porque ninguém quer saber de Mary Kay, não, eu não vou vender microdermas não, que promoção é essa, uma promoção cara dessa, você nem se arrisca, muitas vezes esse não se arriscar, esse não querer ser diretora, esse não querer vender 10 mil, 20 mil, 50 mil como Camila vende, ele esconde aí, no teu interior, um sentimento de não merecimento, de que tu não merece passar um final de semana com a tua família em um resort, de que tu não merece ter uma casa boa, e talvez nesse momento algum de vocês diz assim, ela tá louca, como é que eu não vou me sentir merecedora? Se vocês de fato se sentissem merecedoras, vocês já tinham dado o primeiro passo, e é preciso seguir mesmo com medo, é preciso se arriscar mesmo com medo, esse medo de fracassar, esse medo de não dar conta, esse medo de não ser aceita, vocês precisam eliminar ele da vida de vocês. E o que eu acho interessante é que quando o medo chega, na maioria das vezes, a gente começa a procurar justificativas, que eu não vou fazer isso, que eu não quero isso por conta daquilo, eu já disse milhões de vezes, eu não quero isso, e a última delas, eu tô assim, ó gente, sendo muito transparente com vocês, eu tô trazendo as minhas experiências, pra que vocês possam trazer pra sua vida, se conectar, a minha última experiência, ela foi com o seminário da Mary Kay, eu tinha combinado com Camila que nós iríamos juntas e queríamos fazer uma extensão para Campos do Jordão, tínhamos feito essa combinação na viagem que nós ganhamos, né, para Foz do Iguaçu, e aí quando chegou o seminário, Camila me ligou, e aí tu vai, eu falei, amiga, não, não tô com vontade de ir, porque a Mary Kay vai trazer lá no seminário, eu já sei, é entusiasmo, eu preciso é trabalhar, então, eu não vou pra São Paulo não, tu pode organizar tua viagem com as meninas e tal, eu disse isso pra Camila e eu acreditei nisso, mas eu disse isso pra Camila e eu acreditei nisso, porque a minha mente, ela estava insegura, porque eu precisava resolver milhões de coisas para poder ir pra São Paulo, eu tinha que providenciar quem ia levar as minhas filhas na escola, quem ia buscar, quem ia dormir com elas, quem ia me levar pro aeroporto em Salvador, só que é mais fácil pra mim, eu economizo energia dizendo pra mim que eu não quero ir, que não era importante pra mim, e aí fui pra Salvador, no dia que as meninas viajaram, tô eu lá, amanheço o dia, abro o meu telefone, uma foto de Camila em um restaurante que eu sempre sonhei ir, quando eu vi aquela foto de Camila, eu falei assim, Flávia, tome vergonha na sua cara, seja mulher e assuma que você ficou com medo de enfrentar o que você precisaria enfrentar pra ir pra São Paulo, não que você estava sem vontade, porque você agora está com muita vontade de pegar um avião e ir pra lá. Eu quero dizer pra vocês que muitas vezes a gente mente pra gente mesmo, porque é mais fácil, é mais fácil procurar uma justificativa e eu dizer para mim que eu não queria ir pra São Paulo, que ir para o seminário não era importante pra mim, porque eu não tinha que dar explicação nem pra mim, nem pros outros. e quantas vezes vocês têm dado justificativas para não querer ser diretora, para não querer vender mais, para não querer morar naquela casa, para não querer ir pra aquela viagem. Quantas vezes você tem buscado justificar o teu sentimento de não ter a possibilidade de conquistar aquilo? entende isso, identifica esses padrões que vocês têm, identifica esses medos, aceita que tem eles, porque é um processo difícil. Você aceitar que você está insegura com aquilo, você aceitar que você está com medo, você aceitar que talvez, enfim. E aí, quando bate essa insegurança, é muito mais fácil você começar a dizer, será que é pra mim esse negócio ser diretora? Não, esse negócio aí é pra Camila, menina, Camila já está lá, ninguém mais aqui na minha cidade vai querer saber desse negócio de meu orquê, então acho que as pessoas vão querer se cadastrar comigo ao invés de se cadastrar com Camila, que tem carro cor-de-rosa que vende horrores. Olha pra imagem de Camila, olha pra eu andando de pé, andando de moto, andando de pop. É muito mais fácil, é muito mais fácil eu dizer pra mim que não é o meu momento, não, eu tô com duas filhas sem secretário, não, isso é pra Camila, menina, que tem uma rede de apoio boa. É muito mais fácil dizer pra mim, não, depois eu faço, não, não é o meu momento agora, eu vou descansar, eu vou tirar férias. É muito mais fácil eu colocar justificativas. então eu quero convidar vocês hoje pra identificar quais são, quais são essas desculpas, essas justificativas que vocês têm dito pra vocês mesmos. Porque, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, essas desculpas, essas justificativas, ela não é pra mim, ela não é pra Camila, ela é pra vocês, ela não é pra Marli. Vocês contam pra vocês mesmos. e vocês estão, né, travando muitas coisas na vida de vocês. E eu não estou falando só de coisas materiais, não. Eu estou falando também de outras coisas, vocês estão travando relacionamento próspero, vocês estão travando uma vida abundância, uma vida abundante, vocês estão travando muitas coisas. Então, identifica essas justificativas que vocês têm dado pra vocês mesmos. aceita que isso é uma desculpa e substitui isso. Substitui e dizer que é pra você sim, que você vai fazer, que é o seu momento, que você merece, que você vai viver o melhor. Sabe por quê? Você vai viver o melhor? Porque existe uma oportunidade de viver uma vida extremamente abundante pra todas nós. existe uma vida de muita prosperidade disponível para todas nós. Mas precisamos romper com esses padrões que têm destruído os sonhos de vocês. Eu quero convidar todos vocês hoje a refletirem sobre quais desculpas vocês têm dado para vocês a se questionarem por que de determinados comportamentos, por que eu sou muito boazinha, por que eu sou muito permissiva, por que eu prefiro não entrar em uma discussão, por que eu prefiro ter paz ao ter razão. Tudo isso revela dentro de vocês coisas que aconteceram na infância. e vou dizer mais, muitas vezes, o comportamento agressivo também, ou melhor, muitas vezes não, em todas as vezes, ele também revela o que aconteceu na infância de vocês. E muitas vezes esse comportamento é para se defender. Eu tenho uma amiga que ela era, comigo não, nunca fui, a gente sempre teve uma relação muito boa, até porque eu sempre fui muito boazinha, né? Eu sempre fui aquela que ouvia tudo e aceitava, e que entendia assim, não, é o jeito de Camila, não, Camila não foi grossa comigo, porque ela quis ser grossa, é o jeito dela, eu tenho que entender. Só que depois, em conversa com Camila, eu entendi que Camila, quando era pequena, Camila ouvia de todo mundo, ah, Camila, tu chora demais, diz que menina dengosa, e o que foi que Camila fez? Camila criou uma capa de menina forte, de menina que respondia, que batia de frente, para ela deixar de ser chorona. Então, que vocês possam refletir sobre os comportamentos que vocês têm tido, se esses comportamentos, eles estão levando vocês para o lugar que vocês desejam estar, se está, continua repetindo, tá? Senão, é hora de mudar, é hora de dar um basta, é hora de se sentirem merecedoras de viver o melhor de Deus para a nossa vida. E não basta só se sentir merecedora, é muita coisa, né, ser adulto dá muito trabalho, mas, além de se sentir merecedora, é importante saber o que vocês querem. e aí eu vou voltar de novo para a Bíblia, lembra que na Bíblia está dizendo que a gente precisa renovar a mente? Agora, eu vou pegar aqui meu telefone para eu ler outra coisa aqui para vocês, para eu ler na íntegra, tá? Abacuque 2 diz, então, o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuínas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. O que é que Deus está querendo dizer aqui com a gente? O que é escrever essa visão? se eu fosse materializar para vocês, aqui eu diria para vocês, é o cartaz de metas de vocês saberem o que vocês querem. Não adianta só eu identificar que aqueles comportamentos estão me levando a um local que eu não gostaria de estar, se eu não sei que lugar é que eu gostaria de estar. Então, vamos escrever claramente o que vocês querem, como vocês querem, quando vocês querem. eu quero me tornar diretora quando eu vou comprar a minha casa dos sonhos quando, onde, em qual bairro, estejam claro o que vocês querem para a vida de vocês, em todas as áreas da vida de vocês. Pode parecer clichê, mas eu volto a dizer, quando vocês começarem a fazer, vocês vão ver que tem muito sentido e que vai dar muito, 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 muito certo. E, para finalizar a minha conversa com vocês, vou ler aqui mais um versículo, tá? Provérbios 23,7 diz, porque como imagina no seu coração, assim ele é. Por que como imagina no seu coração, assim ele é? Como é que vocês, no coração de vocês, vocês se veem, vocês se imaginam? É como merecedoras? É como pessoas prósperas? São como pessoas morando em uma casa boa, tendo um carro bom, tendo uma família abençoada, tendo um companheiro, uma companheira que respeita vocês, que tratam vocês com dignidade, tendo filhos que são obedientes, que são tementes a Deus, como é que vocês, no coração de vocês, vocês enxergam a vida de vocês, vocês querem a vida de vocês? Então, hoje, para vocês, eu tenho três palavras, né, três versículos. O primeiro é a renovação da mente, o segundo, ele tem a ver com vocês terem claro o que vocês querem para a mente de vocês, e o terceiro tem a ver com a forma como vocês se enxergam, a forma como vocês acreditam no coração de vocês que as coisas irão acontecer. E eu quero abrir, né, para se vocês, se alguém quiser tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa. Bom, deixa eu falar, gente, que eu amo falar. Gente, mas pode ficar à vontade, ó, estamos aqui em família, né, todo mundo aqui é costura, todo mundo aqui se conhece, né, todo mundo conhece, todo mundo aqui mesmo. Olha, não, hoje não tem, mas que eu não comuniquei antes. Olha, a pessoa querendo sorteio, viu, a pessoa ama fazer sorteio e hoje não colocou, não teve nem tempo de colocar o sorteio. Mas, gente, vocês, vou deixar assim, bem, para vocês ficarem bem à vontade de poder abrir o áudio, falar, mandar no chat, fique à vontade, porque nós somos uma família, né, então, as nossas terça-feiras já ficou rotina, toda terça-feira a gente vai estar aqui, isso virou constância, né, mas, Flávia, gente, Flávia, parabéns, assim, eu estou amando, amando, amando a tua aula, eu acho que essa aula não poderia ser em um momento, em outro momento, teria que ser hoje, sabe, e Flávia colocou aí na fala dela, né, fala assim para todo mundo, e muitas vezes, quando a gente fala assim para todo mundo, a gente está falando não para a gente, para a pessoa mais importante, a pessoa mais importante sou eu, a pessoa mais importante não é meu marido, meu filho, minha mãe, sou eu, eu preciso primeiro cuidar de mim, estar bem para cuidar do outro, então, muitas vezes, você vai cuidar do outro, e você não pode fazer isso, deixa eu botar no telefone, e você nem pode fazer isso, mas você tem um senso de agradador que você quer fazer, porque você é bonzinho e você quer agradar mesmo sem poder, e eu falo para você, o quanto você não aprender a dizer não, você não vai crescer, isso é fato, gente, eu hoje falo não com muita tranquilidade, sabe, eu já passei um período que eu tinha recebido de falar não, se eu não posso, eu não posso, tipo assim, a minha mãe, muitas vezes, no início do meu negócio, a minha família me ligava, ah, pede para a Camila fazer isso e isso que ela tem tempo, pede para ela fazer isso e isso que ela tem tempo, já que ela não trabalha, então, é, gente, é, muitas vezes, você não se posiciona, e a gente precisa ter um posicionamento, eu trabalho, eu sou hoje consultora, antes, eu era só consultora, eu sou consultora de beleza, então, eu trabalho, não tenho tempo, e eu comecei a falar não para a minha família, que são as pessoas que eu amo, então, assim, hoje a minha mãe liga, faz isso para mim, gente, de fato, a minha agenda é toda cheia, eu faço ali o máximo quando alguém me pede para eu fazer, encaixar dentro da rotina, mas eu não viro a agenda do outro, não viro de jeito nenhum, então, se eu não posso, naquele momento, eu falo assim, olha, eu vou poder fazer isso no sábado, se eu não tiver marcação, no sábado, eu faço isso para você, mas hoje, eu não posso fazer isso, então, sabe, a gente começa a ficar mais leve, mais tranquilo, quando a gente começa a falar não, porque se você fala assim para todo mundo, e você fala não para você, isso lhe machuca, isso não, você trava, você não consegue crescer diante disso, Flávia falou outra palavra, na frase, na colocação dela, do medo, né, e eu pergunto para vocês, o medo de quê? Muitas vezes, a gente tem um medo, e tem ansiedade, e a gente não sabe nem de quê, e Flávia trouxe uma colocação de, Camila, vende 50 mil, e muitas vezes, você não se vê vendendo 50 mil, e eu volto, sabe, 50 mil, pode ser muito, para muitas, e eu ainda quero vender 100 mil, para bater o meu recorde, gente, mas, olha a outra, vai dar mente, né, que posição, mas, deixa eu falar para vocês, eu volto aqui, para um pedido de 40%, porque muitas vezes, você acha que você não é capaz, de colocar um pedido de 40%, porque você acha que você não é capaz, porque você acha que não tem cliente, que vai te comprar, como Flávia falou, porque você acha que um kit microderma, Brasão, na promoção, é caro, o preconceito começa, através de você, e aí, gente, a gente tem que entender, as nossas emoções, Flávia, hoje, trouxe colocações maravilhosas, de inteligência emocional, e a gente precisa fazer o quê? Entender as nossas emoções, para a gente trabalhar, adiante disso, para a gente não ficar confusa, com tanta coisa na mente, no coração, ansiedade, angústia, e paralisar, que muitas vezes, a gente paralisa, porque a gente não tem a inteligência emocional, para resolver os nossos problemas, porque todo mundo tem problema, todo mundo, quem não tem aqui, que atire a primeira pedra, acho que nem nasceu ainda, quem não tem, e aí, Flávia falou outra coisa, em relação à decisão, do medo também, que foi o seminário, o seminário em São Paulo, eu, gente, sou uma consultora, nem estou falando de diretora, eu sou uma consultora, que desde sempre, eu tomei a decisão, de estar no seminário, todos os anos, porque toda consultora, precisa estar no seminário, lá em São Paulo, você precisa, de uma virada de chave, você precisa crescer, você precisa estar, no maior evento, que a empresa faz, que é em São Paulo, que está todo mundo ali, onde está aquela energia maravilhosa, eu falei isso ontem, na reunião de Luís, olha a conexão, e aí, gente, eu volto, São Paulo vai ser, o maior evento da Mary Kay, que é em janeiro, mas tem um evento, que está chegando, que é em outubro, que é o evento, do Vivendo Propósito 3, e é 250 inscrição, onde dá aí, hospedagem, alimentação, não sei direito, como que é, acho que camisa, não sei direito, aqui estou falando por alto, mas às vezes, tu acha que é caro, que você não merece, estar ali naquele lugar, então, muitas vezes, você se coloca, coloca o teu merecimento, lá embaixo, hoje eu falei com o Flávia, Flávia, eu quero muito fazer uma coisa, que eu tenho dinheiro, para fazer, mas eu acho que é super, o meu merecimento, para a amiga, toda vez que eu vou fazer, eu pego o dinheiro, e vou fazer outra coisa, porque eu acho que eu não mereço isso, isso é o merecimento baixo, gente, e é uma coisa, que eu quero muito, e eu falei assim, amiga, tu acha que fica, olha, o que é que a pessoa fez? Com medo, da opinião do outro, hoje eu não importo mais, se o outro vai achar que eu estou feia, se eu estou bonita, se eu estou o quê, mas olha o medo, a opinião do outro, porque eu liguei para a Flávia, para meio que pedir uma autorização, você acha que vai ficar boa, ela disse, vai ficar maravilhosa, mais ainda, mas eu criei um medo dentro de mim, e o meu merecimento baixo, de achar que eu não consigo isso, que não é para mim, na verdade, e que eu tenho dinheiro para pagar, e que às vezes eu coloco uma meta, se eu bater tal meta, eu vou fazer isso, e por que que mesmo eu bater na meta, eu não quero fazer, porque eu acho que eu não mereço, e aí, é gente, é, outra coisa, quem está em qualificação, agora, esse mês, Flávia trouxe aí, você se vê como diretora, ou não, quem está em qualificação, quando a gente está em qualificação, passa um mic de emoção na cabeça, né, Cláudia acabou de sair de uma qualificação, pode falar muito melhor do que eu, que tem mais tempo que sair de uma, e Flávia também, mas você pode estar achando, que você não é capaz, que não é agora, que não é o momento, gente, o que é que Flávia fez, quando Flávia não foi para o seminário, Flávia arrependeu, e Flávia queria ir, mas o que é que acontece, era tarde, não dava mais para Flávia ir para o seminário, por quê? Porque não dava mais tempo, ela mora no interior, ela precisa ir para Salvador, para pegar um avião para Itália e São Paulo, mesmo se ela corresse muito, não dava tempo ela chegar no tempo do evento, então, gente, a gente tem que tomar uma decisão, e a gente tem que ser rápida nas nossas decisões, porque Deus não gosta que o nosso coração fique indeciso, porque quando a gente está com indecisão, a gente está sem paz, então você que está hoje em qualificação, que muitas vezes acha que o número está distante, que você não consegue, que não é para você, Cláudia está aqui para mostrar que é, porque Cláudia fez uma qualificação, gente, ela precisou de um número muito grande em oito dias, em oito dias ela fez 23 inícios, então se Cláudia fez 23 inícios em oito dias, por que você não faz 40 em quatro meses? Então, é possível, gente, eu fiquei assim, eu já cadastrei 30 pessoas em um mês, eu falei, meu Deus, mas em oito dias é muita pressão, mas Cláudia com essa tranquilidade, quase me impactou nesses dias, que eu sou mais elétrica dos 220, eu sim, de fato, eu acho que eu não sei como que ia ficar a minha emoção, porque eu falei assim para a Cláudia, falta muito, mas é possível, e na mente dela, ela conseguia, gente, no fundo do meu coração, eu falei para o meu marido, eu falei, bem, Cláudia vai conseguir, porque Cláudia está tão alinhada, ela está com fé que ela vai conseguir, ela vai conseguir, e olha o que acontece, eu achava que não era possível, mas quando Cláudia começou a trabalhar para isso, gente, era início o tempo todo, eu comecei a acreditar, é possível, ela vai conseguir, ela vai conseguir, porque quando eu vi o número de Cláudia, pouco tempo que faltava, eu falei assim, meu Deus do céu, falta muita coisa para pouco tempo, o que é que minha mente fez? Achei que não ia dar tempo, mas Cláudia trouxe aí para a gente que dá tempo, então se você está hoje em qualificação, e você está com medo, e mesmo que você ainda tenha tempo, tire o medo, gente, Desci me falou uma vez, esse negócio de ir com medo mesmo, não vai com medo mesmo, não, joga esse medo para trás, e vai ser esse medo, deixa esse medo lá atrás, você não precisa dele para andar, e muitas vezes o medo nos paralisa, nos prende, de conquistar tantas coisas, tantas abundâncias, então a gente precisa realmente de fato entender qual é o nosso medo, e de fato entender as nossas emoções, para a gente trabalhar e ter liberdade, tem que ter essa liberdade, nosso coração trabalhar com leveza, tem que ser libertador, na verdade, isso tem que vir de você, você é a única pessoa que pode fazer isso, como o Flávia falou, porém, a responsabilidade é toda nossa, Cláudia levantou a mão, pode falar, Cláudia, está fechado o seu microfone, Boa noite, boa noite, boa noite, gente, eu não, eu não assisti a aula toda, mas tenho certeza que, lá desde o início, foi assim, maravilhoso, eu ainda vou assistir, depois da gravada, desde o início, e é um tema assim, que faz parte de mim, pera mãe, eu estou falando aqui, e assim, o povo que assisti aqui, parabéns Flávia, é sempre muito bom ouvir você, nem tenho assim, muita aproximação, proximidade de você, mas gosto muito de ouvir, teus treinamentos, e assim, falando sobre, o que Camila falou, e por último, de mim, eu levantei a mão, nem para falar disso, mas enfim, depois eu falo aqui, do que eu levantei a mão, para falar, mas, eu entrei em uma qualificação, para quem não sabe, eu já fui diretora, e quando estava faltando um mês, para completar um ano, do meu diretorado, eu, caiu meu diretorado, porque, de janeiro para cá, então, assim, foi, minha vida deu assim, um giro de 300 graus, e, eu, meu diretorado caiu, mas assim, caiu em um mês, e eu falei, eu vou, eu vou entrar em qualificação novamente, no próximo mês, né, e assim, a Niele falou comigo, eu falei com a Niele, que eu ia sair do grupo das diretoras e tal, e a Niele falou, Cláudia, você pretende colocar a sua carta novamente e quando, para uma nova qualificação, eu falei, no próximo mês, aí ela disse, então, não saia do grupo, você é a diretora, eu falei, pronto, então, tá bom, e assim, eu ainda estava resolvendo, muito, muito, muita, muita coisa, da minha vida pessoal, quem é mais próximo de mim, sabe, e, e aí, no meio dessa trajetória, dessa qualificação, eu pensei assim, eu falei, meu Deus, onde que eu estava com a cabeça de entrar numa qualificação, nessa vida que eu estou, e, sabe, mas assim, a gente acha que sabe das coisas, mas a gente não sabe, Deus é quem sabe de tudo, né, e, e eu fui, e eu falei, não tem mais como recuar, não, eu vou, eu vou, e, gente, mas, sinceramente, quando chegou na, faltando, se não me engano, eu, acho que uns 15 dias para terminar a minha qualificação, o prazo da minha qualificação, eu, eu pensei muito, muito, muito em desistir, sabe, e aí eu, eu recorri a, a, a nossa nacional do coração, né, como a gente costuma falar, que é Manu Carneiro, né, e, interessante, eu não fui até Camila, que é a minha diretora, eu não fui até Niel, que eu sou da descendência dela, mas assim, no meu coração, Deus tocou que eu fosse falar com ela, com Manu, e aí eu fui, e aí ela me disse assim, coisas, foram poucas palavras, mas que, é, foi assim, certeira, sabe, o que você precisava ouvir no momento, o que eu precisava ouvir, e, e aí, é, é o que Flávia falou aí, você precisa admitir, que, que, sabe, você precisa encarar e aceitar que você está criando ali coisas na sua mente, para, para você fugir daquilo, para você, sabe, para não admitir o que realmente é, E aí, quando o Manu falou assim, é, Cláudia, você já pensou se, talvez você, não esteja pensando em desistir agora, para fugir das suas responsabilidades? E aí, meu Deus, quando eu ouvi aquilo, e aí depois, é, Niel veio falar comigo, né, também, e aí depois eu fui, falei com Camila, enfim, então hoje eu sou diretora novamente, né, é, fechei minha qualificação, dia 31 de julho, realmente no 31 de julho, nos últimos minutos, meu Deus, sabe, eu sou aquela que faz Camila, colocar os, não sei lá, a prece não está em dia, viu, porque se não tiver, empata. Gente, foi assim, é, nos últimos minutos, foi, foi Surami, foi minha irmã, é, Joia, que está aqui na reunião, e assim, e elas, e minha irmã estava assim, próximo ao horário dela viajar, ela tinha que viajar para Salvador, porque ela tinha um médico lá no outro dia, lá em Salvador, e assim, todo mundo, gente, naquela coisa, assim, para eu fechar a minha qualificação, e Deus usou muita gente, Deus usou, sabe, meu Deus, só, ele mesmo sabe, como que eu fechei isso, mas enfim, é, eu considero hoje, é, a minha vida, é, um novo ciclo, assim, um novo ciclo, de, de, de tanta felicidade, de tanta abundância, de tanta prosperidade, e, sabe, eu sou muito calada, todo mundo sabe que eu sou calada, todo mundo sabe, mas hoje, assim, eu me senti, assim, tocada, para, é, levantar a mão, e falar aqui de outra coisa, mas, Deus quis que eu falasse isso, né, então, falei, e, e assim, eu levantei a mão, para, para eu falar aqui, né, é, com relação ao não, né, que todo mundo estava falando, Flávio falou, Camila também falou, e eu sou uma pessoa que ainda trabalho isso em mim, né, e, e aí, eu, eu estou agora participando de um, de um programa, é, de emagrecimento, e, e aí, participam comigo, seis, mais cinco mulheres, e aí, esse programa de emagrecimento que eu estou participando, é, é com uma nutri e uma psicóloga, e aí, ela, a psicóloga pediu para a gente escrever, não escrever não, falar, três, é, três coisas que, que são positivas, que a gente gosta, né, na gente, e três que a gente não gosta, que são algo que a gente é, mas que não gosta, então, gente, foi unânime, assim, todo mundo, todas as três, nós seis falamos, é, sobre essa questão do não, que, que a gente, que nós temos essa dificuldade, de, é, de falar o não, né, e que a gente está trabalhando isso, e eu achava que era medo, assim, muito mais unânime, mas, pelo que eu percebi ontem, né, é o não, e porque eu sempre tive muito medo, e são duas coisas, assim, que eu trabalho muito em mim, é o não, e o medo, né, e para eu ter coragem de levantar a mão, para falar aqui, é, eu enfrentei muito o meu medo de falar aqui hoje, e, e minhas mãos estão suadas, suadas, em uma base que vocês não têm noção, não têm noção mesmo, mas, enfim, é, de hoje em diante, eu tenho certeza que vou cada vez mais, é, vencer os meus medos, e, e melhorar a cada dia, tenho certeza disso, é isso, gente. foi muito bom, é, ouvir o seu depoimento, eu acredito que nada é por acaso, é porque você precisava, falar, não porque você precisava falar, porque tem alguém aqui que precisaria te ouvir, hoje, meninas, deixa eu só contribuir aqui com uma coisa, que uma gestora de RH me ensinou uma vez, eu também, gente, eu sofri durante muitos anos, eu tenho muita, hoje em dia não mais, mas eu tinha muita dificuldade de dizer não, mas muita mesmo, tanto que, assim, eu trabalhei quase 21 anos na mesma empresa, e as pessoas me amavam, mas, assim, a maioria é porque eu fazia tudo que elas queriam, né, gente, então, assim, era impossível não amar, e o meu marido sempre falava, Marli, você é muito boazinha, Marli, você é muito boazinha, e eu, e, tipo, e, assim, o meu marido, gente, ele tem uma personalidade, assim, totalmente o oposto da minha, se ele não quiser fazer alguma coisa, ele pega e fala, eu não vou, eu não quero com a maior sutileza, e eu não, aí, essa diretora de RH, alguns anos atrás, ela me falou assim, sabe por que você tem medo de falar não? porque você não fundamenta, todo mundo que tem medo de dizer não, é porque não quer falar um motivo pelo que ela está dando não, então, quando a gente estiver se sentindo com esse sentimento de dúvida, de não querer falar não, você tem que pensar, por que eu estou falando esse não? e quando você conseguir responder verdadeiramente para você, você vai falar com facilidade para outra pessoa, porque você não pode passar por cima dos seus sentimentos, então, assim, ah, Marli, você pode fazer tal projeto? Olha, eu não posso fazer por isso, por isso, por isso, por isso, e está tudo bem, e não tem problema, você não precisa, você não precisa fazer tudo o tempo todo, então, assim, sempre que vocês tiverem essa dificuldade do não, vocês pensam, tá, mas por que eu falaria o não? E você mesmo tem que ser só advogada do diabo, sabe? Tipo, por que eu não falaria não? E aí, quando vocês se tornarem advogada de vocês, vocês podem falar assim, ah, eu falaria não por isso, vocês vão ver que vai ser muito mais fácil de dar os nãos aí, que a vida necessita. Marli, eu vou dar a minha contribuição também, mas é porque Marli falou isso, e eu me lembrei, gente, de uma parte do livro da senhora Mary Kay Ash, que é a técnica do sanduíche, né? Que a gente tem que ter para dizermos não, que é o pão, o queijo ali, o recheio bem gostoso, e mais uma fatia de pão. Ou seja, eu sempre gosto de dizer o não assim, ai, Camila, Camila me convida para um projeto. Ai, Camila, parabéns por essa iniciativa do seu projeto, tenho certeza que vai ser o máximo, mas eu não vou poder participar. Então, eu começo validando, no meio, eu dou uma facadinha nela, né? Mas eu não vou poder participar. E no final, eu novamente vou lá e parabenizo ela, mas vai ser o máximo, vai com tudo, vai ter mulheres maravilhosas, você vai levantar mais uma multidão de mulheres, mas infelizmente, eu não vou participar. Por quê? Às vezes, Marli, quando a gente também explica, tem uma frase que diz assim, quem muito explica, se trumbica. E eu sou a prova disso, né? Trumbica, uma coisa assim, gente, é porque cada região traz umas palavras, né? Mas eu, por exemplo, eu não posso dar, eu não posso dar muita explicação, porque quando eu vejo, eu já estou a tarde inteira, horas explicando, e até rindo, me enrolando. Então, hoje, você está prolixo, o não fundamentado, você é objetivo. Tipo, colocar sentimento, né? É, você coloca sentimento, o não fundamentado seria a mesma coisa. Você pode ser dócil, assim, você pode ser uma rapadura, doce, porém firme. Olha, Camila, obrigada por você ter me convidado para esse projeto, mas no momento, esse projeto não condiz com a minha agenda que eu tenho disponível. Beijo de luz. Marlin, é. Pronto, porque assim, eu estou aqui, meu Deus, eu sou 8, 80, eu preciso buscar o equilíbrio, porque assim, antes eu era muito boazinha, quando eu deixei de ser boazinha, eu também não era boazinha. Aí as pessoas me ligavam pelo início, eu falava, não, não, não posso, não posso. E aí, um dia, porque eu me via muito como a Ana falou, não posso, por isso, aí eu apagar a mensagem, não, não posso e ponto. Não preciso explicar, sabe, a gente tem que ter equilíbrio, né? Tem que se arrapassar, você pode ser doce, você pode ser doce, mas frio. Eita, que hoje está ótimo. Eu não sei se é porque também, eu trabalhei muito tempo com uma líder, e ela, gente, eu acho que eu criei tanta crença dentro de mim, do convívio com essa pessoa, que, isso são trabalhado hoje comigo na terapia, porque toda vez que eu colocava, eu dizia um não pra ela, né? E eu explicava, quando eu explicava, ela conseguia sempre, né, mudar a situação, argumentar, e eu sempre não conseguia reargumentar novamente. Então, hoje, eu prefiro a técnica da senhora Mary Kay Ash, parabenizo, não, encho essa pessoa, deixa eu dizer, só mais... Parabenizar, viu, Ana? Outra coisa, gente, Cláudia, meu amor, parabéns, eu vi aí que no final, eu fiquei olhando pra ela, gente, ela fez assim, ó, né, eu sei o quanto é difícil pra você estar aqui falando, mas de verdade, parabéns, parabéns, porque o primeiro passo, eu acho, eu nem sei te dizer quantos passos tu já deu, tá? Porque o teu cadastro, teu crescimento na carreira, e hoje você tá aqui, liderando, meu amor, se posicione, se enxergue como uma líder, porque é assim que você é, tá? É assim que você é, se valida, olha no espelho, quantas mulheres você não já levantou, tá? E outra, gente, tudo que a Flávia falou, eu só me lembrei desse livro, Marley, vamos trabalhar esse livro de novo, né? Verdade, O Poder do Subconsciente, eu tô lendo novamente esse livro, esse livro tem, são fichas que caem, gente, enquanto a gente... Hoje eu tô com a língua solta, mas assim, o... Ai, você tá falando ainda, né? Porque, gente, eu tô no hospital, meu áudio tá com atraso de vários segundos, desculpa, Ana. Ai, amiga, fala, eu amo te ouvir, amo ouvir todos, e Flávia, parabéns, olha Flávia, eu tava te escutando, fazendo bolo com menina, dando janta, Mari, enfim, mas eu consegui acompanhar, e vi o quanto aí, o nosso emocional é forte, Flávia, parabéns, Camila, bis, bis dessa aula, bis. Ei, Patrícia, Patrícia, o que quer falar? Patrícia, Ah, faz, pode falar, Marquila, viu? Pode falar, Marquila, eu vou dar a prioridade pra Patrícia, depois você fala, porque já tem um tempinho que ela já abriu o áudio, já levantou a mão, já baixou. Não, Marquila, uma coisa importante, pra você justificar o seu não, é você ter uma agenda, porque quando você não tem agenda, você vira agenda de qualquer pessoa, e recentemente, uma pessoa próxima ficou chateada comigo, porque ela levou três não em seguida. E aí, tipo, eu também sou um pouquinho parecida com Camila, tipo, muito boazinha, acertou de fazer. Agora eu digo, não, eu não posso, e não tenho mais paciência de justificar, porque também as pessoas têm, as pessoas próximas a mim, elas têm um poder de persuasão, e aí elas acabavam fazendo com que conseguissem, assim, elas conseguiam o meu sim. E agora eu não justifico mais. Não, não posso, porque eu tenho uma agenda. Acabou. Com certeza, Pathy. É o posicionamento, né? Saber se posicionar. Mas, pode falar, amiga, agora que você estava na prioridade de grávida, mas é porque, Patrícia, já tinha levantado, já tinha baixado, já tinha abrido o microfone. Não, não tem, gente. Sabia que, às vezes, eu não pego a filha de, gente, eu não... Ai, eu falo, ai, meu Deus, por que eu não estou na fila ali das gravidinhas, meu pai? Mas, então, Ana, você está fazendo a melhor coisa da sua vida, porque, talvez, das outras vezes que você lê O Poder do Subconsciente, você não leu com intencionalidade. Por que o livro do Poder do Subconsciente, gente, você tem que ler com intencionalidade? Na verdade, tudo na nossa vida, você tem que ser intencional. Na verdade, é que o mundo hoje está líquido e eles confundem intenção com interesse. Vocês não podem ser interesseiras, mas vocês têm que ser intencionais. Por que que eu vou ler de novo o livro do Poder Subconsciente? Porque eu vou destravar a minha mente, porque eu vou criar a minha vida rica, porque eu vou isso, porque eu vou aquilo, porque eu vou aquilo, porque eu vou aquilo outro. Então, você tem que ser intencional. Então, assim, tudo que vocês forem fazer, gente, vocês têm que ser intencionais, porque quando você não coloca uma intencionalidade, você fica fraco e aí você não cresce, porque você pega e fala assim, sabe quando você está naquele processo de osmose que, assim, você não consegue encarar as coisas? Então, a gente tem muita criatividade. A gente tem muita capacidade de questionar. E hoje, a gente precisa, como líder, e quem almeja ser líder, é aprender a perguntar, gente. Hoje, quem sabe perguntar é o protagonista da história. Então, assim, é muito importante a gente ter aí toda essa... Tipo, trabalhar com toda essa volatividade. Eu sei que, muitas vezes, as coisas exigem muito da nossa saúde mental, da nossa residência, da nossa liderança. E, infelizmente, muitas pessoas se tornam mendigos emocionais, né? Porque, assim, a pessoa fica tanto querendo a prova do outro, tanto querendo a coisa do outro, que a gente se torna mendigo emocional das pessoas. Então, por isso que a gente precisa ter muita clareza e ter muita intencionalidade. A Cláudia virou e falou, vou ser diretora. Não importava o que acontecesse na frente dela, ela ia se tornar diretora e pronto, acabou. E, gente, vocês já perceberam que quando você toma uma fé decidida, tudo conspira ao favor? Tudo vai prover para que aconteça com você. Não tem nada que te impeça de vencer, gente. Só quem impede a gente de vencer é a gente mesmo. A responsabilidade é nossa, né, Mar? A responsabilidade é nossa. Cláudia, que tem muito essa questão da resiliência demais, assim, sabe? Onde ela viu que o momento que ela caiu, que ela ainda poderia estar se fazendo de vítima, chorando, ela falou, não, vamos levantar a poeira e bora atrapalhar, porque eu vou colocar essa carta no mês que vem. Tipo assim, porque a gente tem o direito de chorar, a gente pode chorar, agora a gente não pode chorar a vida toda. chorou, secou a lágrima, bora, minha filha, porque tu nasceu, foi linda e maravilhosa, mas tu vai ficar rica, bora trabalhar pra isso. Porque, Cláudia, tem sonhos dela. Se ela não levantar, se ficar chorando, ela não ia realizar os sonhos, com certeza. Só se, nem sei o que ia acontecer, porque ela realizar os sonhos que ela quer realizar através da Mary Kay, através de ser diretora, que os benefícios que tem, de uma diretora. E aí, gente, hoje, gente, acho que muita coisa que aconteceu aqui hoje, que tá acontecendo, nem foi combinado pra um momento, mas Deus, ele usa a gente. E eu quero deixar aqui pra vocês hoje uma tarefa. A gente nem combinou isso, né, Flávia? Porque a aula era sempre sempre de Flávia. E eu quero deixar pra vocês, gente, uma tarefa de vocês fazer declarações. E de vocês fazer declaração, não só no teu coração, nem só na tua mente. É de você colocar essa declaração a partir de hoje, à noite, antes de dormir, no papel, você começar a declarar tudo que você quer viver daqui pra frente e começar a agradecer, sabe? Flávia falou ali da questão da gratidão, que Flávia tá sem uma secretária e ela começou já a reclamar. E ela, epa, deixou parar. E eu agradecer, porque eu tenho minha filha, porque eu consigo, até pelo simples fato de a gente ter energia, gente. Então, começa a agradecer pelo teu mês, pelas promoções, pela empresa que tu trabalha e troca o bendito não pelo sim, porque a gente tem uma maneira de falar que não consegue, que não pode, que não é pra gente, que isso, que não, que eu não quero. Gente, olha o tanto de não que vem. E vocês, essa semana, se policiar, pra toda vez que vim o não na tua boca, fecha a tua boca, segura esse não e coloca um sim dentro dessa frase. essa semana, tente fazer essa tarefa de não reclamar, não reclamar de nada e coloque declarações poderosas de agradecimento no papel, agradecer pelo que nem aconteceu ainda, pelo que vai acontecer, porque você vai ser uma diretora, porque você vai ter uma unidade gigante, uma unidade milionária, porque você vai, tudo, tudo de bom que você realmente ali internaliza, você vai colocar isso no papel. Pode falar, amiga. Então, e uma coisa muito importante é você mesmo se desafiar. Gente, eu tenho vários alarmes no meu celular. Meu marido, ele sai desativando vários quando eu não tô olhando, porque ele morre de rir. Mas, assim, eu tenho alarmes pra eu poder me lembrar, assim, pra eu não enquecer. Eu coloco, tipo, é Deus abençoando e o dinheiro entrando. Riqueza e sucesso. Eu coloco alguns lembretes, tipo, de hora em hora pra mim. Tipo, minhas vendas estão melhorando todos os dias. Coloco também pra eu orar pela minha unidade, coloco pra eu orar por quem eu preciso orar. Então, assim, todos os dias eu deixo isso. E, assim, se vocês conseguirem o caderno da gratidão, pelo menos vocês colocarem 10 motivos de ser grato e vocês fazerem também o do pedido, tipo, ao agradecimento que vocês têm. Tem uma diretora nacional, que eu não sei se vocês conhecem, a Renata Amadeu, ela ensinou pra gente no treinamento de diretoras, né, Mila? Que tem que escrever 55 vezes todos os dias, porque, gente, até seu dedo cria calo, que é pra você pegar, escrever e reescrever, escrever e escrever e reescrever e todo dia você colocar. E aí você coloca, tipo, frases, tipo, poderosas mesmo e referente ao... E, gente, independente do que você quer. Tem uma diretora nacional, que é a José Adal Gabriel, ela colocava que ela queria um marido e ela escrevia até como que queria um marido. E, gente, ela arranjou o marido. Do jeito que ela escrevia, né, Mar? Do jeito que ela escrevia. Então, assim, é importante vocês pegarem e ter isso muito claro na vida de vocês. Tipo, vocês colocam assim, eu inicio todos os dias, eu atraio pessoas que querem uma oportunidade de negócio incrível. Eu sou uma máquina de fazer início. Tudo que... Assim, o que você escrever... Eu sou uma máquina de vender, né, Mar? Sou o quê? Uma máquina de vender, de vender início, de vender produto. Eu sou uma máquina de vender. Tipo, tudo que vocês quiserem. Tipo, ah, seu objetivo é vendas esse mês. Coloca, eu sou uma máquina de vendas. Eu atraio pessoas. É incrível porque... Desculpa, Marli. Na minha qualificação, eu fiz tanto isso que quando eu pensava em desistir, já havia os pensamentos positivos, eu posso, eu consigo, eu quero. Minha unidade vai se encher de mulher poderosa. Eu fiz tanto da declaração que a minha casa não tinha mais lugar. Eu tanto falava quanto eu colava por todo canto, na porta da geladeira, no espelho, até na frente do vaso tinha. E todo... Quando eu olhava, estava lá, sabe? 10 mil pontos, faltando sequentas construtoras. por todo lugar que vocês imaginassem. Entrava nessa casa e tinha um bilhete. E aí, quando chegava alguém, assim, parava e ficava olhando sem entender nada. E eu estava nem caindo. Eu disse, desci, que teve sucesso. O que a Emérita fez? Quem sou eu para não fazer isso? não é, Pathy? Pathy, e você lá no trono como rainha, já se visualizando. Eu amei, viu? Acho que eu vou colocar no meu banheiro também. Sou rainha no trono, mas está ali a minha visualização colada na parede. Vou mostrar para vocês aqui, além de escrever 55 vezes uma frase que a Nielo falou comigo. Eu já fiz isso algum tempo atrás, mas enfim, eu tinha parado de fazer. Mas a Nielo me pediu para fazer, e aí eu fiz e ainda mesmo assim coloquei aqui na minha frente. deixa eu virar aqui a câmera para eu mostrar para vocês. Ainda está aqui, aqui, novena, fiz uma novena. Então, gente, realmente, a gente tem que fazer a nossa mente pensar o que a gente quer e colocar o que a gente quer, porque aí sim a gente consegue. Gente, e Cláudia falando aí, Cláudia me fez lembrar, é porque eu não vou expor a vida de Cláudia, mas eu vou falar assim, Cláudia é uma prova viva de que coisas realmente, de fato, aconteceram através da fé. Ela falou da Nielo, eu lembrei, ela fez uma campanha de oração de sete dias e acho que no sexto dia aconteceu o milagre que ela estava buscando, gente, é porque eu não vou falar o que era a coisa, mas assim, sabe, eu fiquei assim, e eu estava orando todos os dias na minha casa, orando pela vida de Cláudia, pela situação e tudo mais e ela fez essa campanha de oração. Gente, assim, eu cheguei a me arrepiar só de lembrar que no sexto dia nem completou o set, ela já tinha conseguido, que era uma coisa muito grandiosa que ela precisaria realmente resolver nesses sete dias e Deus abençoou. Ai, Cláudia disse que pode falar. Gente, ah, então eu já amo falar, já que ela disse que pode. Gente, Cláudia estava com a casa para vender e ela tinha um período aí de vender essa casa dela, tinha que realmente ser nesse período, ou ela vendia ou ela vendia, não tinha outra opção. E fez a campanha e no sexto dia a pessoa comprou a casa e olha que estava, a pessoa comprou, não quis mais, outra pessoa foi lá e Deus colocou a pessoa para comprar a casa um dia antes da campanha terminar. Então assim, o diretorado dela veio aí com sete dias e olha o alinhamento da fé, a casa com oito dias, o diretorado, a casa com menos de sete dias ela conseguiu aí vender e a gente sabe que um imóvel não é uma coisa para vender da noite para o dia. Marli, quem entende desse negócio da cena, sabe que não é uma coisa rápida, né Marli? Exato. E gente, eu acredito muito em milagres, porque assim, Deus faz umas coisas assim que a hora você, tem horas que você fala assim, meu Deus, tem horas que eu falo G, já estou íntima, entendeu? Já falo assim, G do céu, obrigada. Porque você já tem que ter intimidade, entendeu? Todo dia você tem que ir falando com Deus para já ir criando intimidade. Aí eu falo G, meu Deus, obrigada. Porque assim, Deus faz umas coisas que às vezes você, até a gente fala assim, meu Deus, uau. Então assim, e todo mundo, gente, que tiver oportunidade, passa cinco minutos conectada com Deus todos os dias, tirem pelo menos dez minutos para fazer a leitura da Bíblia. Eu sei que a leitura da Bíblia parece que é uma coisa, né? Ela tem um certo enigma, mas a gente tem que quebrar, sabe? Começar a ler, nem que seja dez minutinhos todos os dias. Mas são coisas que vão deixar a gente cada vez mais forte, com mais crença no nosso propósito, no nosso merecimento e em tudo. E com mais inteligência emocional, né, Mar? Ah, gente, já ia esqueceram. Vocês sabem por que que Jesus, gente, ele tinha essa, toda essa leveza de tratar as coisas? Porque Jesus não levava as coisas pela emoção. ele era 100% razão. Então, assim, Jesus foi uma das pessoas que mais ensinou sobre inteligência emocional. Então, assim, por que que eu falo isso pra vocês, né? Porque quando, se a gente olha na Bíblia, Jesus, ele não ia pela emoção, ele era sempre pela razão. Então, assim, e o que nos fere é a nossa emoção. emoção. Porque a gente se sente muitas vezes magoado, a gente se sente traído. E, assim, gente, as traições que a gente sente não é de pessoas desconhecidas. A gente só fica chateado porque é das pessoas que a gente ama. Porque se alguém que não tem acesso ao seu coração fizer alguma coisa que você não gostar, você fala, ah, vai passar. E tá tudo bem. Mas não, porque as pessoas que têm acesso ao nosso coração é com quem a gente acaba ficando chateado. e a nossa vida ela exige alguns ciclos de fé, né? A gente tem alguns ciclos de fé e, às vezes, a gente perde o nosso coração humilde. Então, Jesus, mesmo sendo filho unigênito de Deus, ele tinha um coração humilde, né? Então, assim, hoje, muitas vezes, a gente acaba não desfrutando do propósito que a gente tem por conta disso. Porque a gente fica ali com aquela mente e os nossos resultados, gente, depende exatamente da nossa mente. Porque, assim, se você for ver, as pessoas hoje falham por comunicação. Quantas vezes você já não pensa, ai, fulano é muito grosseiro. Nossa, eu não gosto do jeito que fulano fala. É porque a língua tem um poder sobre a nossa vida, né? A língua, ela tem um poder de vida e poder de morte. porque, por exemplo, quem é pais, tipo, eu sou mãe, no caso, na verdade, que eu acho que só tem mulheres, a gente tem o poder de unção sobre os nossos filhos, né? Tá em Provérbio 18, 21. Então, a nossa língua, ela tanto pode dar vida como ela pode trazer a morte. Então, assim, a gente precisa ter essa clareza na nossa vida e exercitar isso todos os dias, né? A gente precisa todos os dias, assim, quanto mais informação você tiver, mais poder de mudança você também vai ter. Então, assim, quanto mais você souber falar da forma certa, mais você vai atrair. Tanto a comunicação como a falta dela, né, Má? É, 80% das pessoas hoje não sabem se comunicar. E saiu uma reportagem, acho que segunda-feira, falando que 67% das empresas perdem os seus melhores líderes por conta de comunicação. Porque a empresa dá um plano de carreira maravilhoso, mas ela não treina os seus liderados a serem bons comunicadores. E é por isso que acabam casamentos, amizades e inúmeras coisas. É pela falta de comunicação. interessante que vocês trazendo isso, o Tiago, não sei se vocês já ouviram falar no Café com o Destino, eu acho que o Marri uma vez que falou pra mim e eu comecei a acompanhar. Aqui tem muita palavra no Café com o Destino, e tá sendo muito massa, velho. É um tempinho curto, dá pra assistir e a linguagem dele é uma linguagem bem tranquila, dá pra gente ouvir enquanto faz outras coisas, ou então parar simplesmente pra ouvir. Um aprendizado incrível, tá sendo. Exato, eu gosto muito dele também, Paty, ele sempre fala que a gente tem que analisar o que a gente fala, como a gente fala e com quem que a gente fala, né? Porque não é com todo mundo que a gente vai usar a mesma linguagem. E muitas vezes as pessoas não sabem disso, né? Elas querem tratar todo mundo da mesma forma. Então, e não é, a gente precisa mudar o nosso mindset. É ótimo esse o Café com o Destino. Até meu marido, às vezes, gente, pegou o ato de ver eu assistindo, ele começa aí e aí ele coloca lá no telefone dele e ele às vezes até me lembra ele que coloca e eu começo a ouvir pelo dele quando a gente tá em casa, né? O período que a gente tá em casa. Gente, é de segunda a sexta, é rapidinho, acho que é 30 minutos, se eu não me engano, é muito rápido. Mas, assim, é transformador, transformador, assim, pro teu lar, pra tua casa, pra tua vida, no geral. Marli fez o Método Destino que eu quero fazer também e, assim, Marli colheu aí muito de perto e a abundância do que ele pode trazer aí pras nossas vidas com a palavra, com a comunicação. E, assim, sabe, gente? E Marli fez o Método acho que foi três dias, ela pagou aí e a gente tem isso de graça todos os dias. A gente só precisa pegar 30 minutos do nosso dia e muitas vezes a gente não pega pra fazer, né? Isso que a gente não dá prioridade, é a falta de prioridade, eu acredito. é porque, assim, a nossa vida ela é fundamentada em princípios. Eu posso dar uma aula de princípios pra vocês. Todos os meus três dias eu resumi pras meninas, fiz áudios e mandei um teste ainda, porque eu sou dessas. Não é só pra fazer o resumo, fiz o resumo, mandei o áudio, mandei o teste, né, Mila? Foi! Eu já vou anotar a sua aula de princípios aqui. Pode anotar, são 12 princípios que a gente precisa ter na nossa vida e aí pode me convidar que eu faço pra você. E só aproveitando aí, né, a aula acabou ela indo pra um outro caminho e se vocês verdadeiramente tem o desejo de terem sucesso em Mary Kay, tem algumas coisas que são fundamentais, né? E o principal pra de fato vocês terem sucesso nessa empresa é vocês terem alinhado por Deus, família e carreira. E eu tô falando isso pra vocês porque hoje eu vivo o meu melhor momento em Mary Kay, né, e o momento em que eu de fato me alinhei com Deus, com a minha família e depois com a empresa. Não adianta vocês quererem fazer um trabalho braçal, né, quando tem até uma pergunta pra você, Cláudia, quando você trouxe, né, e faltando uma semana você conseguiu trazer quantas pessoas pro negócio? 25, na verdade. Pronto. Olha, eu ainda tirei duas, olha, falei 23. Cláudia, em uma semana ela trouxe 25 pessoas para o negócio e ela conseguiu, né, alcançar o objetivo dela. O primeiro ponto que eu quero chamar atenção pra Cláudia ter conseguido fazer isso foi a reflexão, né, que a Manu provocou nela no sentido de você não quer ser diretor ou você não quer ter o trabalho de trazer 25 pessoas. isso revela-se uma crença e isso revela coisas que foram instaladas aí na sua infância, né, e se você não fosse confrontada você jogaria do ar. Então, o trazer 25 pessoas para o negócio ele envolve muitas coisas. Ele envolve fé, ele envolve um alinhamento com a família e ele envolve um alinhamento de propósito, sem dúvidas algumas, né, então, assim, a gente pode depois marcar aí, né, com Cláudia, com outras pessoas para trazerem dicas práticas de início para a gente, mas hoje eu quero convidar vocês a entenderem por que vocês querem trazer pessoas para a Mary Kay, por que vocês querem ser diretora, por que vocês querem trazer 25 pessoas, 30, 40, 50, 100. É importante esse alinhamento porque, às vezes, o iniciar por iniciar sem um propósito, as coisas podem até fluir a um certo ponto, mas vai chegar um momento que não vai, né, então, é importante esse alinhamento. Só para concluir, as meninas trouxeram aí, né, uma fala do livro O Poder do Subconsciente e eu sempre eu sempre digo que o professor ele só aparece quando o aluno está pronto, né, então, eu estou na terceira leitura, na verdade, dessa vez eu não estou lendo, eu estou ouvindo e você escuta coisas que na primeira vez você não escutou, que na segunda você também não leu, só na terceira, agora você está comprimindo, porque de fato o seu coração estava aberto para aquilo. Então, eu tenho o PDF do livro, eu vou compartilhar com vocês, para além disso, né, eu, por exemplo, eu que estou nesse momento sem secretário em casa, eu estou ali em um momento que eu vou fazer uma atividade tipo larvar pratos, é uma atividade que exige de mim algo braçal, mas não exige da mente. Então, eu coloco lá, lá no Spotify, tem todos os capítulos do Poder do Subconsciente, então eu vou ouvindo, cada dia eu escuto um capítulo, tá, de preferência pela manhã, porque é o momento em que a minha mente está completamente vazia e pronta para absorver muitas coisas, né, e quero aproveitar a minha fala para dar boas-vindas aqui para a Thay, Thay é a minha próxima diretora, minha filhinha aí mais nova, e eu disse para ela e quero falar aqui para vocês, né, sabe aquela pessoa que parece uma pessoa quando você entrou no negócio, foi ela, ela não precisou que eu dissesse nada para ela, ela não precisou que eu pedisse nada para ela, ela já foi para o YouTube, ela já pesquisou, ela, olha, tu já ouviu falar de tal pessoa? Então, eu estava lendo isso e isso que tal pessoa disse, então, assim, parabéns, Thay, além de Thay, que é, né, a minha próxima diretora, além de Patrícia, de Camila, de Marli, e de Cláudia e de Laiane, que são diretoras, nós temos aqui, né, mais 25. E a Ana está aqui também como diretora. Quem? Ana. Ah, Ana, eu ainda não tive o prazer de conhecer. A Buxudinha. E Bati, que eu não conheci pessoalmente ainda, mas já, já, a parte está mais próxima da gente se encontrar. Então, assim, se vocês ficaram com a gente até agora, acho que a gente nunca ficou até esse horário, né, eu tenho certeza que Deus, ele tinha um propósito muito grande aqui nesse encontro. As coisas que foram acontecendo aqui, né, no decorrer, foram coisas que realmente foram direcionadas por Deus. E eu creio que existe um propósito em tudo isso aqui. A nossa reunião virou até um devocional, né, gente? Foi muito além, né, foi muito além. E aí, quem pode tirar uma foto, gente, foi incrível, 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 assim, a gente nem imaginava, né, que seria assim, tão absurdo esse momento. Olha, eu achei que Marli não ia poder nem abrir a câmera, não ia poder nem estar aqui, e Marli trouxe aí uma curiosidade, né? ela se filmou bem feio aqui. Como é, menino? Ela se filmou gravada e eu todo feio. Ah, menino, que nada. Gente, e tu pode tirar a foto, Flávia? Tá no computador? Eu só não sei se ele desbloqueou aqui essa tela. Deixa eu ver se vai, tá? Se não, eu fiz uma... Quem pode abrir as câmeras, gente, pra gente encerrar, mas olha isso, gente, a gente ficou quase até 10 horas aqui. quem puder abrir as câmeras, por favor, pra gente fazer a fotinha. A Patrícia abriu, quem mais tá com a câmera fechada? Tô, mas vou aparecendo a foto. Tu tava na hora de dormir, então ela... Pátia, tu tá no computador? Não tô falando pra mim, por favor. Tu consegue fazer um print pra mim da tela? Nani vai fazer. Ah, então pera aí, Nani, que eu vou dar um sorriso bem bonito. É, Nani, espera a gente ficar maravilhosa mais ainda, né? Pera aí, maravilhosa. Eu já tirei uns prints aqui. Já deu tempo até fazer figurinha desse jeito. Eu fiquei sem entender, se era vídeo, se era foto. Gente, eu vou fazer bem ver vocês agora, ó. Tem grávidas, viu? Não faça isso, porque tem duas grávidas na sala, viu? Isso, e ó, tem uma cortossa aqui também, ó, a cortossa. Oh, meu Deus, olha aí, Marli. Isso. Eita, mulher, vamos fazer três dias. Viu, isso é igual aqui embaixo, pode não, as grávidas aqui, a bichinha das gravidinhas. Vitória, vamos botar três salvas em nós, Vitória, nem duas grávidas. gente, uma curiosidade rápida, enquanto a gente espera o print, vocês acreditam, assim, gente, eu tô viciada em doce, mas agora nessa gestação, eu não tô suportando doce, eu só quero comer salgados. Ah, que bom! Viu? Olha a consciência de viu aí, Marli. Hã? É, pode comer a paz, senhor Jesus, porque, olha, eu só tô no salgados. Eu amo doce. Ei, viu, mas ainda tem uma grávida aqui, são duas, viu, essa fonte tá boa, viu, a água tá boa. E o outro, quem é? Anaíla, Anaíla, tem que enviar a foto. Tá, eu vou mandar pra Mili, pra Flávia, pra ela mandar nas unidades, pras meninas. Meninas, um beijo. Obrigada, Anaíla. Até a próxima terça-feira, foi maravilhoso estar com vocês. Que sala mais linda, gente. Deixa eu derrubar a minha palestra. Obrigada. Tchau, beijo, beijo. Tchau. Tchau. Tchau.